Beleza, chegou em 1600, pode trollar com força, é isso? Chegou em 1600, vou fazer o que quiser. Pode arrastar. Mano, eu vou fazer 1600 no primeiro Ralph, velho. Já girei lá, já girei lá, que acharam a fonte. Tudo da B1, vou matar um escuro aqui, ó. Avança esse funitão. Tem cara vindo aqui, tem cara vindo aqui pra A ainda. Pra B, pra B. Um base TR, um base TR. O Gal tá falando, velho. Eu sei, velho, mas tinha um cara fazendo barulho aqui. Fazer o quê? Beleza, beleza. Tô falando, peguei o lurker. Aí, só defuser. E se soltar? Se soltar, como quem não quer nada? Solta-lhe, minha. Solta-lhe, minha. Solta-lhe, minha. Solta-lhe, minha. Você não tem coragem, minha, tá vendo? Você não tem coragem, minha. Troll, é troll. É muito troll, não tem nem o porquê. Você podia ter ditado o ritmo dessa partida agora soltando, tá ligado, velho? Fala logo, frisado, fazendo graça aí. Eu ia... Ele tá muito, ele tá muito. Ele tá muito. Ó, ó, ó. Tá todo mundo cego. Ah, BT, todo mundo cego, cara. Nossa, gente. Tava uns três cegos aqui. Tava uns três cegos lá. Falta comendo lá. Falta comendo aqui, velho. O NAC vai matar, o NAC vai matar, o NAC vai matar. O NAC vai matar, o NAC vai matar. Não tá, não tá. Aí, ó. Tá assim, ó. E é quatro fundo, e é quatro fundo agora. E é flash lá, Gal? Não. Ó, ficou ruim. Pegou na direitinha a HE do cara. Tem um cara na direita, ó lá. Flecha pra mim, então, vai, Gal. Flecha pra mim. Tá. Ah, cara. Peguei! Flecha no fundo. Beleza, garotinho. Beleza, galera. Beleza, baseada, coisa bonita. Bora, meu sapatinho. Pequizinho junto, bem onde está, bem onde está. Mano, se plantar o Molotov atrás do bombe... Aí, entendo já, guys. É, pô, ele tem perna. Ah, o sapatinho de 100 metros tá virando o quê? Não, pô. Vai parecer que a culpa é minha, cara. Tem Molotov, tem D3. Valeu, 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 valeu. Não tem erro, NAC nem minha, cola na smoke. Eu vou flechar lá no meio, uma smoke e uma flash. Tá, 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 tá. Cola lá. É good, é good, essa aí é good. Se não tiver boa vontade, não vai não. Não vai não, não é boa vontade, não vai não. Vou flechar. Cola, cola na smoke. Calma, 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 dá uma olhada. Calma, calma, dá uma olhada. Não, vou lá na frente. Calma, tô cego. Vai, vai de vinha, tá cego, pô. Também tô. Caraca, o bug do BT me chegou, NAC. Mas eu fiquei meio cego só, não fiquei muito. Estranho? Estranho? Caraca, mais três killzinhas, vou alastrar esse jogo aqui, véi. Vambora. Vambora. Tá clear nessa tumba. Ah, WP lá também. Ele tá pra onde, NAC? Ah, o NAC tá fazendo palhaça. Ah, ele já chegou. Não pira, não pira, não pira, não pira. Não pira, não pira, não pira. Alguém já chegou nos 1.600 aí. Alguém já chegou nos 1.600 aí. Alguém já chegou nos 1.600? Já, já. Caraca. Já, já. Quem chegou, chegou. Tá vendo a motivação do palhaço? Quem chegou, chegou. Que motivação do palhaço? Que isso, a motivação do palhaço. Cara, foi o 1.600 mais rápido do NAC na história das streams, pô. Foi só falar que quem fizer 1.600 pode trollar, ele fez em top round. Legal, legal. Tá ligar? Não, mas tem gente trolando já. Legal, legal. Ué, não, não, não. Ué, BT. Aqui, cara. Curingara. Curingara aqui. Que loucura, rapaziada. Que loucura, rapaziada. Eita. 3 Troca uma corte de場 cockpit, que boa. Troca o cartão, demorou, tá? Eita. Ué, mas já tá no 1600 já, ô, BT? Tá chato. Tá cego, tá cego, relaxa. Olha aí, comeu tudo, velho. Cara, como eu quero chegar nesse 1600, velho? Tem gente que não tá respeitando, tá ligado? Tem gente que não tá respeitando. Exatamente, Gal. Tem gente que não tá respeitando. Mas não, tá tudo bem, velho. O Naki não tinha chegado em 1600 e ela as troca. Ele chegou, ele chegou. Aonde, BT? Ele chegou nos 1600. Eu cheguei, pô. É. Ele chegou. Tá falando sério? Você perdeu a razão, BT. Perdeu a razão. Você tá com 300 de dano, agindo como se estivesse com 1600, tá ligado? Mano, eu não vi que ele tinha 1600 e peguei. Ah, perdão, Naki. Perdão, velho. Aproveita, BT. Aqui, velho. Será que tem que nada? Aproveita, tem aí, tem aí. Aproveita. Meio de revólver. Aí, ó, aí, ó. Aí, eu meio que nada na base. Legal. Legal. Olha, BT. Ele veio. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ó, ó, ó. Olha aí. Mirando o joelhinho. Mano, essa mirinha de ponta, hein, BT. É o meta. Não se ajuda, né, velho? Olha ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Pronto. Pronto. Três contados. Olha aí o que vocês estão fazendo. Sério mesmo. Ai, vai cheirar. Eu vou só esperar. Eu vou só esperar. Sacanagem. Eu vi tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Porque eu não vi. É o karma do mundo. É o karma do mundo. Não, não é que não tem enter. Não tem o trader, tá ligado? Não é nem o enter. Não tem trader. É só lurker. É só lurker. Mano, você viu isso, Lime? Eu morri atrás do BT, tá ligado? É que eu dei um sprayzão de 20 balas. E ele também. Foi dura a briga. Não, e ele acertou eu que tava passando atrás de tu e não te matou, tá ligado? Nossa. Eu vou botar essa mirinha de pontinha aqui em tua homenagem, BT. Não, mas será que tu... Vai. Se bem que tu tem olho de águia. Caralho, se não tem isso. Eu tenho. Bota, bota. E outra, Gal, posso falar qual é o meta? Vou falar pra tu já. Se pra tu já tá. Resolução. 1440, 1080. Nossa, o BT. Sério mesmo, o BT. Mas aí, se dá onde você tira essas coisas, velho? Você tira. Cara, eu falo pra você, velho. Você não se ajuda nunca, tá ligado? Cara, é o Full HD do 4x3. Confia. Quem é velho enxerga melhor nessa resolução. O problema é que você tem a síndrome de Peter Pan, velho. O Zayu tem 20 anos, bô. Se ele jogar no micro-ondas, ele vai jogar, velho. O único que não... O único com 20 anos que ele joga bem é o Liminha. Todo mundo aqui nesse servidor aqui. Eu, Gal, Stilegg, Inak. Com 20 anos, a gente era top Brasil, porra. Aí não tinha um porquê. Essas coisas que você falou do Liminha, BT. Tá aí já, Liminha? Você abriu uma porta aqui pra fechar vai ser difícil, velho. Vai ser um escuro e um Costa, porra. Tá, é nóis então, Limas. Ué, travou. Travou. Abertinho, mas tem. Ele fez de propósito, velho. Ele fez de propósito, velho. Pra deixar todo mundo vendo essa tela do Liminha. Caralho, cara. Sacana. Que sacana. Caraca. Subiu, subiu. O que, ó? O que, gente? O 34 ficou mesmo? O 34 tá no bomba, pô. Mas ninguém contou. Ninguém digitou assim, ó. Tá lá. Tá plantada. Vai, Liminha. Vai, cê sabe, Liminha. Eu ia, agora não vou mais. Não. Eu tava indo, agora não vou mais. Cê sabe, Liminha. Eu tava indo, eu tava indo, agora não vou. O chat viu eu indo, eu não vou mais. É assim, cara. O jogo tá 8x8, rapaziada. Só o NAC fez aí o papel lá, velho. Só o NAC fez 1.600, Lima. Só o NAC fez 1.600, Lima. Cês não respeitam, velho. Tá todo mundo alastrando. É, então. Cês não respeitam, velho. Aí o NAC teve que plantar a bomba. Ai, ai. Tem gente que tá longe, 1.600, velho. Nossa, o Gal chegou. De repente. 1.800. Agora, se alguém chegar em 1.600 e começar a alastrar, ninguém vai ganhar. Chegaram, hein. Caralho, velho. Aqui ninguém joga mais. Aqui ninguém joga mais. Aqui ninguém joga mais, velho. Tinha que ter um peso pra freguer em eco, velho. O Gal, ele ganha muito. Não, aí vai começar a desculpa, cara. Tá uma loucura, cara. Cê não é, mô. Já pra ficar garoto, velho. Vai ficar garoto já. Sério mesmo. Ué, mas pode? Pode devolver quem tá horroroso? Ué, ué, tem que aceitar calado. Tem que aceitar calado, cara. Cê tem que aceitar calado, cara. Porra, cê tem que aceitar calado. É aceitar calado, velho. Ninguém vai jogar, ninguém vai jogar. É aceitar calado, velho. Tem dois vivos. Aqui na esquerda. Beleza, Steel. Vou trabalhar junto com você, Steel. A do meio, a do meio. Não, eu tô gravando sério hoje. Sério? Não parece. 14 segundos, 14 segundos, BT. 14 segundos, vai, 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 vai contar, vai contar. Dá sim, dá sim. Dá sim, vai da bala, vai da bala daqui. Ué. Puxa, cê corre, cara. É inacreditável. Não, cara, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. E aí vai ter gente que vai chegar, hein? Vai ter gente que vai chegar. Ainda não. Ainda não. Que loucura, velho. Que loucura. Vamos ganhar esse round aqui, pá? Então, não. Vamos, vamos. Vamos ganhar pra alguém não chegar. Mas calma, se abrir a brecha, eles vão pegar aqui os caras. Aqui já foi. Beleza, eu já fui. Aqui já foi. Aqui já foi. 100 a menos. 100 a menos, exatamente. Exatamente. Vamos rolar. Legal, legal. Legal. Legal, a gente tem que ganhar. Ai, por esse. Se pá, o Stilega não pegou. Às vezes o Stilega não pegou aí. Ai, todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou. Que bonito. 1601. 1601. Meu amigo. No limite. No limite. A gente alastra e ganha. Não tem jeito. A gente é isso aí, pô. Não tem jeito.